Você me acha sexy Pensar que eu tô do lado errado Deixe sua vontade ao chorar Se é que tem coragem de encarar Você tá aí tirando sarro no sofá com sua namoradinha Me vendo na TV e ela ficando molhadinha Você me quer, ela também Mas nesse jogo quem sobra é você Que sonha comigo quando tá acordado Que me tem na sua imaginação solitária Mas o que eu quero, o que você quer Quero apostar sem fazer melhor O vice-versa do que todos pensam Do que todos querem procurar O que você deseja e o que despreza Eu sou ele, sou ela Sua maior tentação Seu maior rival No fundo o que você quer É um pedaço de mim Eu tenho gosto do veneno Se quiser provar minha castidade Pergunte pra sua garota Ela guarda o meu sabor em sua boca Você me acha sexy Pensar que eu tô do lado errado Deixe sua vontade ao chorar Se é que tem coragem de encarar Você tá aí tirando sarro no sofá Com sua namoradinha Me vendo na TV e ela ficando molhadinha Você me quer, ela também Mas nesse jogo quem sobra é você Que sonha comigo quando tá acordado Que me tem na sua imaginação solitária Mas o que eu quero, o que você quer Quero apostar sem fazer melhor O vice-versa do que todos pensam Do que todos querem procurar Sou o que você deseja e o que despreza Eu sou ele, sou ela Sou a maior tentação Seu maior rival No fundo o que você quer É um pedaço de mim Sou o vice-versa do que todos pensam Do que todos querem procurar Sou o que você deseja e o que despreza Eu sou ele, sou ela Sou a maior tentação Seu maior rival No fundo o que você quer É um pedaço de mim